Música Comunidade Nebe Helabesic Arredor Terminal Becora Pronto coopera o Governo Atosai Husi Espaço Público Música Comunidade Umagain Ruanuno Nebe Durante Nebe Helaiha Arredor Terminal Becora Pronto Atosai Husi Faten Refere Tamba Antes Ne Sirahetangguna Karta Notifikasan Husi Guverno Atosamamu Kufatine Tamba Guverno Atos Desenvolve Terminal Becora Ia kuarta semanane ekipa konjunta kontinua halau despeju Baik komunidade Nebe Durante Ne Hukupa Raya Estadu Iha Arredor Terminal Becora Usi Komunidade Umagain Hirakne Balongetangguna Apoyo Husi Guverno Iha Lorong Hat Fulan Abril Tinang Rirorong Resingida Uyestadu Maikudu Amin Amin Pronto Say Otukah Simamu Kamu Murafal Barat Gotuk Eki Tod Genek Pak Mene Fatin Mia Gotuk Eki Hamel Murafal Barat Kotuk Ongatia Itakera Karak Masao Itane Empa Diak Babueng Tengke Pronto que a gente não consegue e não consegue fazer uma opção. A gente não consegue fazer o governo, foi ouviu. não sei mais sem forte decisão vai ver ikus mãe você letra lamai notificação uma camada em dia 7 de abril de ancate meloram e com cita potência mamãe com a fãs tira balu é tão aliança né nesse momento só monta só o túmpo partilhinho né será reta vai ver será que é a tira-tira nem outro que da coisa aí é ser a cara que me ocupa na base agora a cara que lá foi certinho A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL